Vai, vai, joga! Mostra a cruz dessa porroca e toca! Eu bebo sim! Eu quero é beber mal! Feliz de quem te bebe! Quem não bebe está morrendo com isso! Bebo, bebo, bebo! Estou bebendo! Moro num país tropical! Onde tem mulher bonita, onde o santo é perita! Futebol e caramba! Cibar! Jotim, banda! E o teimoso do morro! Sabe, não canta alegre, gente, tem que mandar lá! Acabou ele! Acabou, guarda! Oh, morro! Oh, morro! Eu bebo sim! Eu quero é beber mal! Feliz de quem bebe! Quem não bebe está morrendo com isso! Bebo, bebo, bebo! Estou bebendo! Moro num país tropical! Onde tem mulher bonita, mundo são labirintas! Futebol e caramba! Morro! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Futebol! Bebendo! ivê, hein? Já ganhando banda! Uma alha para todo o Brasil! E aí?